Galera, eu tô passando aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like Porque essa é uma série nova Sério, cara, vamos tentar bater uma meta muito alta Tipo, vamos botar 500 likes nesse vídeo, por favor Pra eu estar soltando amanhã, o próximo episódio E comenta, galera, eu quero muita ideia de vocês Pra o que pode estar acontecendo aqui na série Então comenta aqui, se eu gostar da ideia que vocês derem O seu nome vai aparecer aqui no vídeo no próximo episódio Tá ok, galerinha? Se vocês ainda não forem inscritos, não se esqueçam de se inscrever, beleza? E fiquem aí com o vídeo que tá muito legal No último episódio de Bebê Flash Menino, hoje é seu primeiro dia O primeiro dia é sempre especial Eu sou o Bebê Flash E eu sou o bebê mais rápido do mundo Eu sou filho do Superman Eu voo E tenho poderes nos olhos É isso, professor Então, professor, eu queria saber como é que faz pra ser um grande Vai, vai, vai Lá na Liga da Justiça, como é que faz pra... Eita, falhou Falhou, falhou, falhou Ninguém tá me vendo Eita Nossa, sério Hoje eu vim correndo pra escola E mano, como assim, cara? Sério, eu contei Eu acho que eu vim em um segundo de lá pra cá E da última vez meu pai quis me trazer de carro Mas hoje não Hoje eu vim correndo Porque hoje eu tenho que mostrar poder, né? Se eu não me engano, da última vez Eita, o professor vai brigar comigo Porque eu fugi da última aula Meu Deus, cara Eu não quero nem lembrar Tchau Ai, meu Deus Eu vou dar uma olhada Se ele não estiver muito bravo lá Eita, parece que o espetudo tá aqui, ó Oi, o espetudo Eu tô chegando agora Opa, ninguém tá me vendo Opa, opa Tá, pera, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada Tá, pera, pera Tem... Tá, o professor tá ali Mas parece que a aula não começou ainda Tá, pera Ninguém tá falando nada na sala Uai Como assim, para? Eu vou entrar, então, pera Eu vou sentar aqui Oi, oi, professor Não, eu não tô atrasado, não Não, professor É porque... Ai, meu Deus Pera, pera Tem alguém de novo Pera Ai, meu Deus Só um instantinho Oi Ei Acorda Oi Tudo bom Que isso? E aí, beleza Quem é você? Se a luna nova aqui? Eu sou, eu sou a primeira Eu sou a super grão Ei, por que você tá dormindo? Qual o nome? Su... Ué Ué, ela tá dormindo Ô, ô, professor Você pode dar uma mãozinha aqui? A luna tá dormindo no meio das aulas Não? Ai, então tá bom É, ô, moça Ei, acorda Moça Ei, acorda Eu queria acordar Acorde aí Você precisa É, na verdade É, por que você... Eu tô malendo o livro aqui Pra ver se eu pedir mais esse livro É muito chato Eu, eu sei como é que é Eu também já, já passei por isso Mas é, pera Você... Qual o seu nome mesmo que você falhou? Supergirl Supergirl É, supergirl Eu acho que eu já ouvi falar Quem é você quem é? Ah, eu sou o bebê Flash O bebê mais rápido do mundo Você me conhece? Mais rápido Mais rápido Muito rápido Eu também sou rápida, sabia? Sério? É Como assim? Eu sou rapidona, é sério? Pera, pera Você tá afim de ficar nessa aula hoje? Ah, não sei Eu não tô... Eu não tô... Pode ficar, mas pode zoar bastante Ah, não Vamos fazer assim O que? Ué Você... Você tá rápida? Como? Eu sou rápida Você... Tá rápida igual eu? Não Eu sou rápida também Tá dando o que? Para ser longe? Não, mas... Você não pode ter meus... Pera, você tem poder também? Igual eu? Eu consigo voar também Lá, 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 lá Você pode voar? Que legal Pera, vamos sair dessa salha? Sair? É, a gente vai embora Não, hein Mas sair por quê? Sair porque essa salha tá chata Pera O professor... O professor vai brigar Se a gente continuar correndo aqui Ah, tá bom Vamos sair Pera aí Eu vou lá na China Eu vou lá na China e já volto Ué, mas... Ela acha que ela pode ter meus poderes Ai, meu Deus Tá, eu vou pulhar aqui Ué Ué, nossa, como é? Ué, ué Ué, já voltou? Isso é da China? Como assim? É da China? É da China, é o banjo Banjo da China? Ah, mas você não... Banjo da China Você não sabe tocar banjo Pra que você comprou? Ah, não esquecei de tocar banjo Mas como assim? Você tá tocando banjo na minha frente? Não, não Você sabe tocar mesmo Que legal Toca outra música, vai Manda qualquer música, vai Ah, ah Descita Lê, 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 lê Nossa senhora Eu quero ver você morar no hotel Nossa, você canta bem mesmo, hein, cara Ah, mas espera É, canta bem, que eu achando o quê? Você é completo, então Você voa Você é rápida O que mais você sabe fazer? Ah, eu tenho poder muito legal Muito legal, sabe qual é? Qual é o poder? O sopro de gelo Nossa, é sério? É, você liga assim, ó Ó, é assim, ó Ah Nossa Caraca, você, caraca Você botou gelo em tudo Não, não, não Ai, por favor, ah Nossa senhora, é muito gelo Caraca É gelo? Ah Não, não, não Não para de botar gelo O diretor vai brigar Ah, você sabe que o diretor deve quebrar Ah, deu pra ser o espetor aqui Ah, deu pra ser o espetor aqui Eita Ele tá vindo Vamos correr, corre pra cá, corre Corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Ele foi embora, foi embora Foi embora Ó, pera Mas Você quer ver Eu descongelar o gelo todinho Com minha velocidade? Não É, ó Eu vou voltar Aí Eu vou Aí Quando eu passar O quê? Eu Tenho a visão Raio laser Aí eu consigo fazer O quê? Eu consigo tocar fogo em tudo Nossa Ai Pera, pera Não coloca fogo em mim não Eita Não Você tá destruindo a escola Você tá O gelo tá virando água Pera, pera Eu vou te ajudar a quebrar Calma Ai Ai Nossa Você Ei Supergirl, supergirl Você também é forte Você quebrou o gelo com o soco É Sou forte Olha aí Não Apaga o fogo Tá botando fogo na escola Apaga Eu não tenho o breakup do mapa Apaga Pelo amor de Deus Aí pronto Apagou Apagou Falta Falta Eita Ai Meu Deus Tá Eita quase Ai Obrigado por me salvar Caraca Da última vez que eu corri rapidão também Eu toquei fogo na casa Aí Eu Nossa Sério? Foi Que eu não tava aprendendo o poder ainda Aí foi sem querer Nossa Que legal Não Não foi legal não Que meu pai brigou E teve reconstruir as casas tudinho Ele não gostou muito não Foi Então tá né Ah mas ó Eu só sei Que essa escola tá muito chata A gente tem que arrumar alguma coisa pra fazer Tipo o que? Tipo Comer 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 Não Comer Comer Eu já comi quando eu sair de casa Comer é gostoso Ah vai falar que você trouxe um pedacinho Você trouxe um biscoito Ah me dá um biscoito por favor Ah pega aí Ah valeu Eu tava com fome mesmo Eu quero muito Ai não dá pra pegar Esse biscoito Ah tá Nossa Tá Esse biscoito aqui é bom mesmo Mas você trouxe quantos biscoitos? Eu trouxe 64 milhões de biscoitos Não Escoito 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 Eu tô controlando Não 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 Pera aí Cuidado 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 Apaga o gelo Quebra o gelo Quebra Quebra Aí o espetou Cadê o espetou? Ah tô passou É mas ó Já que você tem poder Quem é seu pai e sua mãe Que você tem aos poder bons? Ah minha mãe é super girl Sua mãe é super girl? Sério? Super girl E você também é super girl Super girl Amigo Sai daqui seu vacilhão Ela já tem um amigo já que sou eu Tá bom? Obrigado Taca fogo nele Não não taca Só prende ele no gelo Vai Pronto Seu bundo Pronto Agora ninguém mais vai encher Nosso saco Pronto Eita Que sopro forte Mas eu acho que ele é herói também Ele vai conseguir se soltar alguma hora Ou não Vamos deixar ele aí Vamos pra cá Vai que o espetou aparece Eu não vou falar que fui eu não Qualquer coisa fala que foi o outro Mas você que viu Só uma pessoa Lala Mas vem cá De onde você é? Você é daqui mesmo da cidade? Eu? Eu sou daqui de Southhouse View? É Southhouse View É aqui mesmo Nossa mas é Você da Southhouse View Eu nunca te vi aqui Ah eu sou daqui sim É? Nossa mas você Com esses poderes Você parece meio de outro lugar Ah Ah da onde? Ah mas é que Olha o que eu sou Minha mãe Ela é de outro planeta De outro planeta Que legal Sabia que eu já fui em outro planeta? Eu fui correndo lá Nossa Nossa Isso é verdade É ilógico Eu fui pela base da Liga da Justiça Nossa Que legal É muito massa Muito legal Muito bom Eu vou te mostrar O meu poder mais legal de todos Qual que é? O que? Eita Eita Que isso? Não é que não pode arma A gente Não é isso Não é isso Não é isso Ah tá Ó O que? Eu vou cantar uma música E esse menino vai morrer Não Não pode matar A gente é herói A gente não mata os outros A gente salva os outros Cê é louco? Não pode matar não A gente me após É muito ruim Aí mata as pessoas Ah entendi Vai Deixa eu ver Se é legal Mesmo Mas espera Você vai cantar a música? Eu Eu vou cantar Ah pode começar então Vai Ah Deixa eu pensar Qual música que eu canto? Ah E você que sabe Por mim tanto faz Ah Deixa eu pensar Eu não sei Não sabe Não Nossa Muito bom Muito bom Nossa Canta bem mesmo Tá Parabéns Parabéns aqui Ó Palmas Palmas pra você Palmas Palmas Não Não Cuidado 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 Não Cuidado Meu Deus Pera Pera Ai Pronto 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 Ai meu Deus Pronto Já salvou Apaga Tá pegando fogo Pronto Já apagou Já Você tem que tomar cuidado Eu tenho que me salvar Salvei Salvei Obrigada De nada Eu sou herói Eu tenho que salvar mesmo Oi Valeu herói Eu já sei Já que você me salvou Você merece uma recompensa Que recompensa Supergirl Você me beijou Você tá rápida Eu beijei Eu beijei Eu beijei Supergirl É O que que foi O que Por que que você me beijou Porque você me salvou Ai Tá bom Mas Ninguém pode ficar sabendo disso Tá Eu beijei Eu beijei Não Não fale isso Alto O espetor tá aqui É mentira O espetor Ninguém Não Jack Creeper É mentira Pronto Tá bom Vamos Vamos fazer assim agora Vamos O que que faz da gente Tomar um sorvete Sorvete É Um sorvete Vamos Vamos